Em uma rápida demonstração, Erika mostrou como é possível se livrar da agressão de um homem com técnica, sem usar a força. Eu fecho meus cotovelos, ele vem de novo para bater, já tirou, opa, deita, 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 deita. Campeã mundial de jiu-jitsu e ex-lutadora de MMA, Erika incentiva o combate à violência contra a mulher pela inteligência. Vítima de agressão doméstica, ela passou a lutar pela causa e dar palestras no país sobre como identificar o agressor e se prevenir contra os ataques. A gente trata a violência com inteligência, a gente ensina mulheres, a gente dá a ferramenta ensinando mulheres a sair da situação, do risco iminente já da violência. E a gente, por um exemplo, se a mulher tem que andar na rua, num lugar que é perigoso, faz um rabo de cavalo, faz um coque, isso dá mais dificuldade para o agressor segurar no cabelo. De acordo com o estudo Mapa da Violência 2015 e Homicídios de Mulheres no Brasil, 13 mulheres são assassinadas por dia em nosso país. A luta de Erika é para diminuir estes números. A Erika é uma voz muito importante nesse cenário nacional, na prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, não só pelo histórico de vida dela, por também ter sofrido violência doméstica e familiar, mas pela expertise que ela tem na questão da defesa pessoal e nessa bandeira que ela tem levantado dentro da SPM, Secretaria Nacional de Polícia para as Mulheres, e ela tem viajado o Brasil. Em visita à Casa da Mulher Brasileira, em Curitiba, um espaço dedicado ao atendimento de vítimas de violência doméstica, a ex-lutadora falou sobre o caso recente de violência ocorrido no Paraná contra a advogada Tatiane Spitzner. Essa moça pediu socorro, é outra dica, não pede socorro, não diz me ajuda, é socorro, está pegando fogo, eu estou presa, me tira daqui. É a palavra que vai ajudar com que os vizinhos realmente se envolvam. A gente tem que usar da inteligência diferenciada nessa forma.